Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo, mais um vlog aqui no canal. E hoje é segunda-feira, eu vou vlogar pra vocês o nosso dia e principalmente eu vou mostrar pra vocês a organização da cômoda do Bernardo. Por quê, gente? Eu comprei uma cômoda pra ele, usada, mas bem mais bonita, e eu vou trocar. Daí essa que tá ali no quartinho dele, né, que faz conjunto com o guarda-roupa, eu vou dar pra minha irmã, porque em breve acho que ela vai ficar grávida, né, então eu vou dar pra ela. E ela também pode guardar as coisinhas dela. Então é isso, já deixei bastante like, se inscreva aqui no meu canal se você não é inscrito, comenta e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Então é isso, vem comigo! E o Lucas... O Lucas tá aqui com o Bernardo e o Lucas acabou, gente, de passar verniz aqui na cômoda. Depois eu vou mostrar ela melhor pra vocês, a gente teve que tirar todas as gavetas, né, pra passar verniz. Pra evitar... Já tava tudo mofado, pra falar a verdade, mas pra evitar mesmo agora de dar mais mofo. Então a gente decidiu passar verniz, ela é bem bonita a cômoda, só que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, porque ela tá contra o sol agora. E aí... Ah, mas enfim, ó, dá pra dar uma olhadinha, né? Mas depois quando eu montar ela, eu tenho que limpar, ela tá suja e tudo mais. Eu vou mostrar pra vocês. Ela é uma cômoda bem maior que a do Bernardo, depois vocês vão ver. E as gavetas são bem mais altas. Então vai ficar bem melhor pra organizar a roupinha deles. E essa portinha aqui, gente, ela é bem maior que a outra. Então eu gostei muito dela. E ela vai ficar ótima pra guardar as roupas do Bernardo. Ó, essa aqui é a cômoda do Bernardo, né? Pra falar a verdade, gente, esse joguinho de quarto do Bernardo, ele tem 5... Ele vai pra 5 anos. Porque ele era da Alicia. Então ele é bem, bem, assim... Velhinho demais, gente. Ele tá bem cuidado, entendeu? Que eu sou bem cuidadosa e tudo mais. Mas ele é pequeno, sabe? Ó, gente, a gaveta é bem pequena. Gente, tá tudo bagunçado. Até vou mostrar pra vocês. E aí esse aqui eu vou dar pra minha irmã. E a gente vai construir nosso quarto ano que vem, se Deus quiser. E o Bernardo vai ficar com os móveis do meu quarto. Que é o meu guarda-roupa marrom e a cômoda, né? E aí esse guarda-roupinha aqui, gente, eu também vou dar pra minha irmã. Que daí ela já tem o conjuntinho pro neném dela ano que vem. Se ela tiver ano que vem. Gente, tô falando que vem, porque eu acho que ela vai ficar grávida ano que vem. Tanto falando que vem, acho que ela vai ficar grávida ano que vem. Mas enfim, aí eu vou organizar. Aqui é uma sacola, gente, que eu tirei. Que eu já vou tirar, ó, roupa pra doar. Vou tirar. O Bernardo tem bastante coisa que vai ter que tirar, ó. E tá assim, gente, tá meio bagunçado. Até deixei desleixado essa semana. Pelo fato de... É... Eu ter que arrumar tudo isso, ó. Tá vendo? Aí. Tá até pesado as gavetas, gente. Ó, tá meio bagunçadinho. Vou ter que arrumar. Nem vou abrir a gaveta de bato, porque o Bernardo quebrou ali, tá vendo? Mas é isso, gente. Aí eu vou tirar a cômoda daqui, vou organizar tudo. O guarda-roupa vai continuar ali. Vou organizar também, porque tem que tirar a roupa pra doar, né? Mas aí, por enquanto vai ficar assim. E depois, gente, quando o Bernardo ir pro quarto dele, né? Aí aquela cômoda eu vou deixar pra Alicia. Por quê, gente? Porque ela vai ficar mocinha, né? Então ela ficando mocinha, por mais que ela tenha o guarda-roupa dela aqui, que é bem grandão, ó. Até as coisinhas dela. Mas a cômoda vai ser bom, gente. Pra ela guardar os calçados, bolsa, material escolar, as coisas dela na cômoda. Então eu vou deixar automaticamente, essa cômoda já vai ficar pra ela. E também, gente, essa cômoda combina com o guarda-roupa dela, porque o guarda-roupa dela é branco, né? Então é isso, gente. E eu vou começar a organização aqui com vocês. E eu vou começar a organização aqui com vocês. E aí Agora eu esvaziei. A cômoda tá toda vazia, gente. Tirei todas as coisas de cima, olha aqui as roupas, coloquei tudo aqui. Vou ter que arrumar tudo, mas não tem problema, não. E as coisinhas lá, ó. Depois vai ficar tudo organizadinho, né? E agora a gente vai tirar a cômoda aqui. E já vamos levar lá pra minha irmã daí, pra botar lá na casa dela. Pra colocar outra cômoda aqui pra mim já começar a limpar e organizar. Agora eles vão levar a cômoda lá, ó. E aí eu vou colocar a nossa aqui. Gente, olha a sujeira que tá aqui atrás. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha isso. Eu vou limpar aqui. Pra já colocar a cômoda e começar a organizar. Quero organizar a cômoda primeiro, pra depois eu organizar o guarda-roupa também. Porque também tá bagunçado. Eu quero organizar também. Colocamos a cômoda aqui. Olha que linda que ela é, gente. Já pensou no teu guarda-roupa igual? Que lindo que seria. Mas enfim, já tô muito feliz com a cômoda. E ela é muito espaçosa. Olha as gavetas aqui, gente. É muito espaçosa. Sabe? As roupas não vão mais encostar em cima mais nada, ó. E aqui, ó. O legal é que ela tem... Olha o espação que ela tem ali, gente. Nossa, é uma espação muito grande. Muito bom mesmo. E sabe o que eu gostei? É que as gavetas vão aqui assim. Se as crianças forem abrir e forem fechar, ó. Ela não bate, sabe? Então eu gostei disso. E agora vamos começar a parte boa. Que é a organização. Pra falar a verdade, acho que eu vou organizar como que tava antes. Que era o short, as calças. Casaco, de sair e conjuntos. Eu vou organizar assim porque fica mais fácil pra mim, né? Porque as roupas que o Bernardo mais usa é os de usar em casa. Que é short e calça. Então a gente vai ficar mais... Vai ficar como que tava a organização. Só vou tirar bastante roupa pra doar. O que não serve mais nem eu vou tirar pra doar. Já tá a sacola aqui, ó, gente. Ó, essa aqui é a sacola. Tá vendo? Então... Já vai ter bastante mais pecinhas pra tirar aqui. Eu vou tirar pra doação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalizei a organização da cômoda. Depois eu vou mostrar pra vocês. E agora eu vou organizar o... Essa parte aqui do guarda-roupa. Ó, que tá bem bagunçado. Tá vendo? Essas gavetinhas aqui eu não vou organizar. Porque eu organizei... Acho que foi semana passada, ó. Então eu já separei. Tudo bonitinho. Tá vendo? Ó, tá perfeito. Ó, as cuequinhas dele, as coisinhas. Então não vou arrumar aqui também, ó. Aqui as toquinhas dele. Então eu não vou precisar arrumar. Então eu vou focar aqui, ó. Que eu quero ver os casacos. O que serve, o que não serve. Tudo certinho, ó. Tá bagunçado, tá vendo? Mas tem essa partezinha aqui. E embaixo também não vou precisar arrumar. Que já tá arrumado. Mas depois eu mostro pra vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Limpei tudo e vou mostrar pra vocês como é que ficou. Essa primeira gaveta ficou... Pode ir lá brincar. Ficou todo o short dele. Eu tirei bastante short que tava pequeno. Por isso que sobrou esse espação aqui. Aí nessa segunda gaveta aqui é as calças. Ó, ficou assim. A terceira gaveta é conjunto... Ai, meu Deus, a moto caiu, gente do céu. Não é uma boa ideia essa moto ficar... Ih, quebrou. Vou deixar aqui. Porque ali já é. Ó, aí aqui ficou os conjuntos de sair, conjunto de usar em casa, as calças de sair. Ali é conjunto que ainda não serve nele. Aqui ficou os casacos de sair. Aqui é tudo blusa de lã e coletinho. Tá vendo? Coletinho. Nessa parte aqui, ó, gente, ficou as cobertas. Ali é o cheirinho dele, pantufa, o negocinho de guarda-moeda, o cofre. Lá embaixo, olha que bonitinho, gente. Ele ganhou uma paletinha, uma... Como é que é o nome disso aqui, amor? O quê? Porque os irmãozinhos usam a PP Igreja. Hã? Ah, esqueci a bolsinha. O que é o nome? Não sei, é pastinho? Pastinho, gente. Pastinho PP Igreja. Enfim. Ó, aí ficou assim. É a maletinha. Enfim. A cômoda ficou muito boa, a organização. Muito boa mesmo. Perfeita. Ficou demais. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a organização do guarda-roupa. Aqui em cima ficou os casacos. Ó, as calças, os short jeans. Aqui as regatinhas, blusinha de ficar em casa e blusinha de manga longa. Aí aqui na gaveta, ó, como eu falei pra vocês, eu vou deixar assim mesmo. Não vou arrumar nada porque não precisa, né? Aqui embaixo também, ó. Não tem necessidade. Aqui ficou a parte das roupas de sair, as camisas de sair e tudo mais, né? Aqui as caixas que tem meia. Aqui é sapato, sapato. Oi, sapato. E lá embaixo ficou as camisas de manga longa e as camisas social dele de ir pra igreja. Bom, é isso. Tudo organizadinho, ó. Tirei pó das prateleiras, tudo certinho, né? E missão concluída, gente. Mas ficou muito bonita a cômoda, viu? Nossa, ficou muito bonita ali. Bem espaçosa. Eu adorei. Ah, adorei demais, gente. E a organização também ficou muito boa. Muito boa mesmo. E aí, gente. Obrigado.